Fala galera, alô você, tá querendo comprar uns dolinhas, tá querendo comprar algumas fichas e não sabe em quem confiar? Mano, então vai a minha diquinha aqui pra vocês, comprem do Vitor Souza Leão, é o Fichas PS, cara, esse cara eu trabalho com ele já há bastante tempo, tá, é um cara da minha total confiança, é um cara que nunca deu mancado, um cara super honesto, tá bom, já tá nesse ramo aí já há bastante tempo, salvo engano, mais de 5 anos no mercado, tá pessoal, então vai a minha diquinha do dia pra vocês, é o Vitor Leão Fichas PS, ele trabalha com vários bancos e depois você vai conversar com ele, mas pessoal, eu falei, Vitor, eu vou colocar isso lá no vídeo, mano, mas você vai ter que fazer uma promoção legal pra essa galera, então pessoal, o Vitor tá com uma promoção muito top, que vai durar em torno de 15 dias após essa postagem do vídeo, mas pra saber o valor do dólar que ele tá vendendo pra você, você tem que ir lá e falar com ele, beleza galera, tá fazendo uma promoção aqui só pra galera do videozinho, tem que chegar lá e falar, Vitor, eu assisti o videozinho do Gustavo, qual promoção que é essa, qual o valor do dólar, pergunta lá pra ele, beleza galerinha, vai a minha diquinha pra vocês, um cara da minha confiança. Fala galera, voce, hoje aqui pessoal, tudo bem com vocês galerinha, tudo tranquilinho, pois é galera, ó, hoje segunda-feira à noite, cara, são aqui nove e meia, tô fazendo esse vídeo, né, que eu prometi no último vídeo, que eu ia passar o quadro, segura essa pedrada na terça-feira, né, então amanhã eu vou pro grind, acabei de terminar o grind de segunda, ai, não fomos, não fomos muito bem, chegamos algumas retinhas, mas não rolou nada, mas é assim mesmo, segue a vida, né, pessoal, qual que é o nome do quadro desta semaninha do segura essa pedrada, senhores, é o que? Dica para otimizar o seu jogo, Gustavo, você vai me dar uma dicasinha que vai me fazer bombar nas paradinhas das mesas, vou, mas você tá ligado como é que é o quadro, né, mano, aqui é segura essa pedrada, é já na tampa, né, não tem essa coversinha muito não, beleza, legal, pessoal, então assim, qual é a minha dica, Gustavo, você já tá começando a me enrolar de novo, hein, mano, calma, mano, calma, relaxa, eu vou falar, vou falar, senhores, é, vou tentar contar uma história e depois explicar para vocês, beleza, é mais ou menos assim, primeiro, isso que eu vou falar para vocês, eu acho que vai otimizar muito o seu jogo, se você conseguir manter isso, que eu vou falar, se você conseguir manter isso, por exemplo, durante o todo o tempo que você for jogar, mano, eu acho que vai ser difícil os caras te segurarem, porra, Gustavo, a dica é boa então, irmão, pois é, mano, a diquinha é boa, e que que é esse grande lance que eu tô falando, cara, tipo, o que eu vou falar para vocês, a diquinha, mano, a palavra-chave desse negócio, eu posso dizer que são poucos jogadores que conseguem manter esse lado aí durante todo o grind, mas aquele que consegue manter, mano, sem dúvida nenhuma, sai a quilômetros da frente dos outros, tipo, o cara começa a se tornar um cara muito foda no poker, quando ele consegue manter essa parada o mais tempo possível durante o grind, tá, Gustavo, mas o que que é isso, me fala logo, você tá me matando de curiosidade, senhores, o que eu tô falando, que eu quero falar para vocês, a minha diquinha do dia de hoje, que vai com certeza otimizar muito o seu jogo, é o que? É a palavra chamada foco, sabe, como assim, eu não entendi não, senhores, uma das coisas mais difíceis que eu considero no poker, nem é tanto, confesso a vocês, que nem é tanto a parte teórica do jogo, claro que a parte teórica vai influenciar, não adianta você ter muito foco se você não conhece o joguinho, né, não tem assim, não tem a malandragem do joguinho, uma malandragem no bom sentido, né, conhece a parte teórica, enfim, consegue se deslocar bem de uma fase inicial pra fase final, consegue ter essa diferença de jogo, enfim, o cara que já tem uma parte teórica boa, cara, se ele tiver um lance do foco no jogo muito bom, cara, é muito difícil segurar esse cara, tipo assim, se o cara, na hora que ele começar o grind dele, é como se ele estivesse já na mesa final, se ele consegue manter a mesma tensão que ele tem na mesa final, se ele consegue manter isso durante todo o jogo, todo o grind, todo o dia de jogo dele, mano, é muito difícil você segurar esse cara, vai ser difícil esse cara não começar a forrar, por quê? Porque eu acho, cara, que manter o foco é uma parada que poucos jogadores conseguem, isso até é uma deficiência minha, cara, eu vou passar aqui algumas dicas pra vocês, pelo menos pelo meu ponto de vista, tá bom? Pra vocês conseguirem manter o foco, mas o cara que consegue manter o foco, ele começa, mano, é muito difícil segurar esse cara, é difícil ele não puxar umas paradas. Vamos imaginar assim, se o cara tem um bom conhecimento e tiver um grande foco, ele consegue manter um bom jogo, ele consegue ter todas as percepções de valor de aposta, quando tem que apostar, um valor X, ele consegue manter, por exemplo, aquela pegada mesmo, ele começa o grind, parece que ele já tá na mesa final, se você conseguir manter o seu grind, por exemplo, você abriu a primeira tela, tá no primeiro nível de blind, mas se você tratar as mesas como se fossem mesas finais, de torneios, por exemplo, mano, vai ser difícil segurar você durinho, vai ser difícil segurar em você engessadinho, por quê? Porque a maioria, a imensa, a 90% dos jogadores, né, de uma forma geral, não consegue manter o foco por um grande período, vamos falar assim. Muitos dos jogadores mantêm o foco aonde? Onde é que o cara tá focadinho ali? Realmente o cara tá ali, mano, ele tá olhando todos os jogadores da mesa, tá vendo cada ação, onde é que isso acontece? Nas retas finais e só. E geralmente é só, tipo assim, os últimos 30 jogadores até a mesa final, ali os caras tão focadinho, tô falando a maioria dos jogadores, né, a maioria. Por que, pessoal? Por exemplo, até pegando um exemplo dos meus alunos, por exemplo, olha pra você ver, tanto que a parada é nice. Existem, eu tenho alguns alunos, né, existem alguns alunos que tão forrando, existe ali uma quantidade de alunos também que não tá puxando nada. Pô, mas Gustavo, por que que uns tão forrando e outros não? Se você tá dando coach, tipo, igual pra todo mundo? Cara, a minha grande, eu acho que a grande palavra chama-se foco. Por exemplo, é natural eu pegar uma review de um aluno, que ele, por exemplo, gravou um grande torneio, por exemplo, e ver que ele mantém um jogo, uma qualidade de jogo, um foco de jogo, do começo ao fim. Aí, se eu pego um outro aluno que, por exemplo, não tá forrando ou tá forrando pouco, cara, quando eu vou olhar, aí eu começo. Pô, mano, e essa jogada aqui no início do torneio? Não, aí começa as desculpinhas, né? Não, Gustavo, fica aqui, mano. Pô, a gente não combinou isso em aula. Te mostrei que a matemática dessa parada aqui não é certa. Esse qual aqui seu não existe. Por que isso, mano? Falta de foco. O cara não tá ligado. Gustavo, mas eu não tô pegando retinha, porque você já tá fazendo lambança no começo do jogo. Por quê? Porque não tá jogando, não tá jogando, o foco não tá ali. O foco não está ali. Por que que alguns alunos tão conseguindo várias e várias e várias e várias mesas finais e talvez outros não? Porque aqueles que tão conseguindo várias e várias e várias e várias, é porque tão mantendo o foco. Ele já abre as telinhas. Porra, mano, tô na mesa final. Blind é quanto? 10, 20. O cara tá ligado. Entendeu? Porra, olha aqui, ó, pra vocês verem o outro exemplo, ó. O aluno aqui, que é o forrador, vamos falar assim. Porra, mano, aqui se eu betar 695, eu acho que ele paga. Betou 695, já fez uma análise da mão ali, focadão na parada, opa, extraiu. Vilão call de 695. Se eu pegar essa mesma jogada e colocar pra um aluno que talvez esteja um pouco menos focado, ele... Pá, mano, meio pote. 350 fichas, por exemplo, ou 400 fichas. Vilão call. Ele acha que ele jogou bem. Ele acha que às vezes ele jogou bem, pô, extraiu. Pô, mas ele não conseguiu extrair o máximo. E talvez, por que que ele não conseguiu extrair o máximo? Porque ele não estava focado. Ah, Gustavo, mas tem um lance da leitura de mão, tá... Beleza, existe uma parte aí, com certeza, teórica por trás, mas supondo que todos estão com o mesmo conhecimento, o que fez um aluno forrador extrair mais do que o outro, foi o quê? Foi o foco. O cara que conseguisse manter focado do começo ao fim do grade, mano, é sério, se você tem um bom conhecimento do jogo, vai ser difícil você não começar a forrar. Mas, Gustavo, mas, cara, eu tenho um bom conhecimento do jogo, mas, pô, mano, não está indo aqui, não. Aí eu vou na sua casa ver você jogar? O que que você está fazendo? Você está com o Facebook aberto. E aí, mano? Você quer falar pra mim que você está focado com o Facebook aberto? Caramba! Gustavo, eu estou deitado aqui jogando uma mesinha, está eu e a patroa aqui, nós estamos trocando uma ideia do trabalho, como é que foi o trabalho. E aí, mano? Está focadinho assim, mano? Gustavo, acabei de chegar do serviço, estou acabado, mas eu vou abrir aqui umas telinhas. Como é que você vai conseguir ficar focado, brother? Desse jeito. Gustavo, acabei de abrir uma telinha aqui na minha empresa, mas já chegou cliente, foi. E aí, mano, como é que vai manter focado? Não vai, mano. Não vai. Por exemplo, os erros, a maioria dos meus alunos que tem erro, quando erra é na fase inicial do torneio. Porque quando chega retinha, opa, todo mundo focadinho, né? Está mais próximo do dinheiro, vamos jogar focadinho agora. Mas no começo fez lambança. No começo fez lambança, aí a quantia abençoada deu aquela runadinha, chegou na retinha. E na retinha jogou beleza, jogou certinho, soltou o braço, deu os tribetes, papapá. Beleza, o retinha jogou nice. Mas no começo fez uma lambança. Por que isso? Não estava focado. Eu acho que isso, cara, é um erro, tipo de... Não é que é um erro, cara, mas é o que acontece com a maioria dos jogadores, com a imensa maioria. O fato de não conseguir jogar grande parte do grind focado. O cara abriu uma telinha, mas está conversando com uma mina, barulhando a mina ali no Facebook. O cara está jogando uma mesinha e já abriu o YouTube. Gustavo, mas foi para ver seus vídeos. Pô, mano, mas pá, mano, entendeu? Dá para ver outras horas, entendeu? Porque daí você não vai nem assistir o vídeo direito e nem jogar direito. direito. Entendeu? Então, galera, eu acho o grande plus, cara, eu acho sinceramente que depois que você tem uma base teórica muito sólida, muito sólida mesmo, e aí isso vai acontecer geralmente com o coach, é verdade, é essa, a maioria dos jogadores vão conseguir uma boa base sólida com o coach, né? Que seja o meu, que seja de outras pessoas, existem vários coaches aí, né? Então, aí o que que vem logo depois? O foco, mano. O foco é, eu acho que, sei lá, a segunda chave do sucesso do pôquer, vamos falar assim, você se manter focado. Tipo, tem um colegas, mano, que tipo, o cara, ele fez um size, por exemplo, de, sei lá, mano, ele fez uma aposta X, o cara deu call, mas ele viu que poderia ter extraído mais, e o cara se indigna com ele, fica indignado com ele mesmo, mano. Porra, mano. Poxa, porra, mano, não extraí o máximo que eu poderia. Talvez faltou alguma coisa aqui nessa mão que eu não percebi. Olha, o cara, o cara, eu acredito que o grande parte dos grandes jogadores do mundo, cara, são esses caras muito, cara, que quando abriu as mesinhas, tipo, desligou, saca? Virou uma bolha, ele e a tela do PC. Tipo, o que tá rolando, mano, tá, acabou de passar, acabou de cair um avião no prédio do lado, o cara, mano, não aconteceu nada pra ele. O esquema tá na mesinha ali. Ele tá observando o chat, o que os vilões tão falando, ele tá observando o showdown dos caras e fazendo note. É um cara extremamente ligado. Esse cara, mano, é difícil esse cara não começar a forrar. é difícil. Pra você que tá vendo YouTube durante o jogo, Facebook, falando com a sua patroa no celular, né? Enfim, diversas outras coisas que te tiram o foco da mesa, mano, não vai ser fácil. Porque a própria química do ser humano, cara, já é difícil você ficar várias horas focado. É muito difícil isso. Se você ainda puxa pro outro lado, pra te manter mais, tipo, você abre o Facebook, você abre o YouTube, você abre o sei lá o quê, pra te manter mais desfocado aí, não vai mesmo, entendeu? Então aí você não consegue manter o foco mesmo no jogo. Eu acho, cara, que, por exemplo, ó, eu vou falar bem sinceramente pra vocês. Eu lancei o vídeo lá no Facebook pros alunos, né? Depois eu compartilhei no meu Facebook mesmo pra todo mundo. Cara, aquela vibe que eu tava foi a vibe que eu cheguei na... Que foi o dia que eu joguei? Sexta-feira? Sexta-feira, acho que foi sexta-feira. Sexta-feira eu fui naquela vibe, mano. Tipo, mano, eu não vou errar nada. Eu não vou errar nenhum check, tá ligado, mano? Eu não vou errar nada. E aí veio. Pô, veio a retinha do Micromillions, veio quarto lugar do Big 8 e veio outra retinha de turbeta. Então, você jogando focadinho, mano, é difícil, mano. É difícil, por exemplo, hoje, hoje eu já não consegui jogar tão focado, não sei, já fiquei meio puto comigo mesmo. Sabe se ficou meio puto? Fica, tem que ficar, mano. Tem que ficar. Quando você não joga seu melhor jogo, mano... Ah, muito... O que vocês falam? Ah, é a PS. Ah, lá, ó. Ah, lá, ah. Ah, mano. Porra, mano. Tem que olhar. Não é só a PS, mano. Vê como é que foi as jogadas? Né? Como é que você jogou bem aquela mão? Extraiu o máximo? Essa... Esse flip que você perdeu que te fez cair do torneio, será que não poderia ter pegado essa gordurinha a mais antes naquela outra mão? Que você deixou de extrair 25 blinds no river do vilão? Que você betou menos? Poderia ter betado mais? Entendeu? Eu vou dar uma dica. Vou passar uma mão aqui só pra tentar exemplificar pra vocês aqui. Sei lá, mano. Só pra... Não sei... Não quero comentar se a mão foi bem ou mal jogada, mas vamos ver essa mão aqui, ó. Eu nem me lembro do torneio. Eu separo algumas mãos do meu torneio que eu jogo, do grade em si, na verdade. Todo grade eu separo algumas mãos pra discutir com outros regulares e tal, enfim, com colegas. É, enfim. Então olha essa mão aqui. É... O vilão limpa aqui, eu dou uma isoladinha. Poderia ter feito um size um pouquinho maior, mas acho que eu acho esse size bem de boa, porque é início de torneio e tal. Tomei um call. Beleza. O pá de flop a gente trincou. O que que você fala? Valeu Deus! O vilão sai... Ah, mano. Isso aqui já sabe que o vilão, ele é meio oreia seca, né, mano? O cara já não sabe muito o que tá fazendo. Esse cara aqui... Primeiro, você já olha a quantidade de fichos que o cara tem, mano. Olha lá. O cara tem 33k. No blind 120, mano, o cara andou aprontando. O cara andou aprontando aí, né? Provavelmente. Beleza. Tudo bem. Provavelmente, né? Ele beta 120, eu dou raise aqui e ele call. Primeiro, olha o size do raise, eu acho que é um size bem bom, né, cara? O pote tinha mil fichos, eu faço um raise mais ou menos de meio pote, querendo até manter ele um pouco no jogo, né? E ele me dá call. Com que mãos que ele vai me dar call, provavelmente? Acho que dama 4 e flush draw. Provavelmente essas mãos. Dama 4 ou flush draw. Beleza, o turn não vem praticamente um blank, né? Ele de novo faz esse size e eu de novo vou pro raise. Aqui um raise um pouco mais pesado e aqui de novo eu acho que mãos que ele tem. Dama, eu acho que o 4 vai tender a foldar, né? E se ele der call, é praticamente dama e flush draw. É, ele deu call, eu acho que o 4 vai tender a foldar, até porque trouxe um valete, uma nova, uma outra carta acima do 4. Então ele vai tender a foldar o 4. Aqui pra mim tem mais dama, dama e flush draw, né? Beleza. River traz um 5, né? Ele beta de novo isso aqui. Cara, aí aqui o pensamento, pô, a maioria de vocês talvez betaria meio pote, aqui uns 2k, aqui mais um 1,800, sei lá. Mas se você pensar bem, com que mãos que ele poderia ter aqui, mano? Dama ou flush draw? Tipo, se você fizer aqui, sei lá, 300, o flush draw vai foldar porque não tem nada. Mas o meu pensamento é, mano, se ele tiver uma dama, esse cara sendo uma orelha seca, né? Ele não vai conseguir largar nunca. Então aí você betaria talvez o quê? O pote? Meio pote? Um terço pra tomar call? Pois é, mano. Eu fui de tudo. Porque eu acho que dama, dama ele não vai foldar. Beleza? Ele acaba dando call e mostra um dama 8. A gente consegue puxar essa parada. Então assim, eu não sei se essa mão exemplifica muito bem o que eu quis dizer, cara, mas é o quê? É uma mão que você tem que tá ligadinho. Acho que alguns de vocês betariam só meio pote. Outros betariam, sei lá, um terço pra tomar call. Mas, pô, mano, se o cara tem flush draw, ele vai sempre foldar. Não interessa o size que você faça. Então, só vai tomar call provavelmente do quê? Da dama. Provavelmente, né? Então, esses pontos de tá focado é que vai trazer... Cara, olha pra você ver. Eu faço session review de vários alunos, vocês sabem disso e tal. E eu faço essa contabilidade aí, vamos falar assim. Pô, cara, aqui você poderia ter extraído 10 fichas. Perdão, 10 blinds. Aqui mais 5. Aqui mais não sei quanto. E chega numa contabilidade final, cara, de às vezes o aluno não ter puxado 60 blinds. Por quê? Pra mim não é falta de conhecimento, é falta de foco. E eu pego duro neles pra falar isso. Eu pego duro com eles pra falar isso mesmo. Galera, tem que jogar focadinho aqui, mano. Você tem que ver essa parada. Pô, olha aqui. E o mais engraçado é que, tipo, antes de eu falar, o aluno já se adianta. Por quê? Porque tem um conhecimento. Ele, pô, Gustavo, ó... Pô, mano, eu fiz esse size aqui, mas eu poderia ter feito uma... Pô, é bem claro aqui. Ele só poderia ter a dama ou flush draw, por exemplo, entendeu? Poderia ter ido a win, por exemplo. Supondo um exemplo dessa mão. Ele mesmo já adianta o que eu vou falar. Mas na hora do jogo ele jogou errado. Por quê? Falta de foco na hora do jogo. Não é a falta de conhecimento. Conhecimento ele tem. É a falta do foco lá na hora do jogo. Eu acho que se vocês jogarem focadinhos mesmo, mano. Tipo assim, abrir quatro telinhas e jogar focadinho, vendo tudo. Cara, eu acho difícil, mano. Se não começar a bater bem, talvez é a parte teórica que tá faltando, porque o foco você tem. Mas eu tô falando foco, sabe? Beleza, você falou foco, eu entendi aí, beleza. Mas como é que eu vou fazer pra manter esse foco, mano? É então, pessoal. Isso aí, cara, é um tanto quanto complicado. Pra falar bem sinceramente. Não é fácil. O próprio corpo do ser humano, é difícil você se manter focado por várias horas seguidas, né? Eu posso falar disso porque eu já estudei pra concurso público, né, mano? E passava oito, dez horas estudando. E é foda, mano, você se manter, tipo, esse tempo todo focado. E às vezes o torneio vai exigir até mais que isso, entendeu? Às vezes vai ter torneio que vai exigir dez horas, às vezes. Tipo, o Big 8 foi mais de dez horas. Então, é... se manter focado é crucial. Mas a gente tem que pegar algumas coisas aí que nos fazem manter focado, né? O que que faz a gente manter focado? Primeiro, por que que todo aluno ou todas as pessoas são focadinhos na retinha? Porque rola adrenalina. Rola adrenalina do dinheiro, entendeu? Pô, agora, mano... Você, cara, você pode tá... Você pode ter, por exemplo, eu tava a onze horas de grind, mas era FT do Big 8, eu tava ligadaço, mano. Tava ligadaço, ligadaço. Tipo, nada me tirava dali o foco, entendeu? Então, olha isso aí, cara. Olha esse lance legal. Porque adrenalina que te coloca ligadão na parada. Isso acontece em qualquer situação, né, mano? Pô, sei lá, você tá dormindo, a casa tá pegando fogo, mano. Você já acorda estregnado, né, mano? Loucamente ligadaço na parada. Tipo, se você pular de um paraquedas e for jogar um... Ou fazer uma sessãozinha depois que você pulou de paraquedas, mano, provavelmente você vai jogar focadão. Entendeu? Vai ficar bem focadinho no jogo. Porque a adrenalina sua tá a mil. Entendeu? E é difícil você manter a adrenalina do jogo, né, durante todo esse período. Então, geralmente, isso vai acontecer nas retas finais. Mas até chegar nas retas tem o início e o meio de torneio. Como é que a gente vai fazer para se manter focado assim, cara? E eu vou colocar aqui algumas dicas que eu acho interessante, tá? Nada, vamos falar assim, fisicamente comprovado. Nada disso, tá, pessoal? Eu tô falando umas coisas que eu faço, tá? Eu faço algumas coisas e... E não sei se vai servir para vocês. Sei lá, mano. Consulta seu médico aí. Não sei se vocês podem fazer isso. Mas, tipo assim, uma coisa que eu sempre faço, mano, no dia de jogo eu já preparo uma garrafinha de café pra mim. Não tô falando que eu vou tomar a garrafa inteira. Ô, brother. Mas eu preparo uma garrafa de café. Porque a cafeína te mantém você ligadinho, né, mano? Então, é uma coisa que ajuda. Eu não sei se você pode tomar isso. Então, você verifica com o seu médico aí. Sei lá. Depois vai... O Gustavo recomendou tomar uma garrafa de dois litros de café. Não viaja, né, mano? Não tô falando isso. Você vê aí, né, mano? Se você pode ou não. Mas eu faço o quê, mano? Eu tenho uma garrafa de café que eu coloco aqui do lado. Outra coisa. Muitas pessoas ficam no Facebook. Pá, pá, pá. Então, mano. Eu acho que isso tira um pouco o seu foco. Eu vou falar uma parada aqui meio estranha. Mas olha aqui, mano. Olha o que eu faço, ó. Não sei se vai dar pra você escutar aí, ó. Mas olha aqui, ó. Tá ligado? As fichinhas, mano. Vai embaralhando as fichinhas, entendeu? Por quê? Quando você, apesar de ser... Pra você quebrar um pouco da sua ansiedade, né? Muitos jogadores ficam ansiosos. Pá, não vê nenhuma mão. Não vê nenhum spot legal. E o cara fica meio ansioso e quer fazer alguma coisa. Geralmente vai fazer. Vai fazer merda. Né? Imagina você abrir uma tela. Você tem dez mãos. Não vê nada. Não tem spot nenhum bom. Aí você já vai querer inventar. Com esse Dama 5 off, né? Você já vai querer dar uma inventada. Porque você fica ansioso. Então, tem que quebrar um pouco dessa ansiedade. Fazendo como? Fazendo algumas coisas aí. Eu sou um pouco um cara pouco ansioso. Então, eu tenho algumas fichas. Por quê? As fichas são interessantes que eu tô aqui movimentando. Tô quebrando um pouco da minha ansiedade. Mas eu não tô o quê? Eu não tô olhando pro Facebook. Eu não tô olhando pro YouTube. A minha visão tá ali nas mesas. Então, as fichas, ela quebra um pouco da ansiedade, mas não tira meu foco. Então, eu tô embaralhando as fichinhas, mas tô focado ali nas mesas da frente. Quando eu tô pensando no spot, eu tô embaralhando as fichinhas, tirando um pouco da minha ansiedade. Vamos falar assim, né? E tá me ajudando a manter focado. Ou seja, antes eu... Cara, é sério. Antes eu abria o Facebook para lá, que nem vocês. Mas, pô, mano, isso começou a me tirar a atenção do jogo. E isso não rola. Então, aí, eu comecei com as fichinhas. Aí, das fichinhas, eu comecei a dar uma enjoada das fichinhas. Aí, eu passei pra onde? Não sei se dá pra vocês escutarem aí, ó. Mas eu passei pro baralhinho. Porra, Gustavo! Você fica aí baralhando que nem um doente na frente do computador? Mano, eu tô utilizando de técnicas, de táticas aí, mano, pra me manter o foco no jogo. Então, eu fico embaralhando aqui, né? Isso até é uma dica de um brother meu. E eu fico jogando e dando uma embaralhadinha, olhando os spots, vendo qual size eu vou fazer. Enquanto eu tô pensando no size, eu tô dando uma embaralhadinha aqui, tirando um pouco da ansiedade. Pra quem é jogador de pôquer, eu acho que todos fazem isso, cara. Alguém vai me dar risada de mim aí, mas eu acho que a maioria faz isso. Tem as fichinhas na frente do PC, sei lá, né? Então, isso vai tirar, vai manter você um pouco menos ansioso e mais focado, porque vai chegar num momento que você vai parar de olhar pro baralho e vai começar a embaralhar sem ver e tá sempre focado nas telinhas. Então, primeiro aí, vai a dica de, talvez, colocar algumas fichas, talvez um baralho na sua frente pra que você pare, não abra... Eu prefiro que você embaralhe um baralho porque você fica com a janela aberta do Facebook, por exemplo. Entendeu? Porque vai, tipo, mesmo manter focado. Você vai ficar olhando pra mesinha e embaralhando. Beleza, pessoal? Outra coisa, outra coisa que eu acho que pode ajudar. Mano, mantenha uma água aí, de preferência água gelada, tá? Pra você tomar. Isso também te mantém te mantém seu corpo bem oxigenado. Enfim, eu acho que é legal, cara, manter sempre uma água, mantém seu corpo em alerta, de preferência água gelada. Eu acho que isso vai te ajudar também a manter focado. Outra coisa, uma iluminação boa, tá? No seu local de segunda renda, do seu trabalho do poker. Então, acho que uma iluminação adequada também vai te manter focado. Gustavo, mas, cara, eu ainda quero... Bom, mano, só isso aí será que dá? Então, mano, outra coisa que também é uma coisa particular minha, que é o quê? Que é um salde, mano? Eu ponho um saldezinho no headphone, volume bem baixo e jogo com o som na minha orelha, cara, mas é um som bacana, é um som que me deixa numa vibe boa. Por exemplo, cara, às vezes eu coloco umas músicas bem animadas mesmo, entendeu? Pra quê? Porque quando você toma uma pancada, por exemplo, quando você toma uma bad beat, o que você faz, mano? Geralmente, você faz o quê? Você esmurece, você fica triste, você fica, porra, mano, só fica xingando a PS, você fica numa situação meio desconfortável, você começa a descrentar do jogo. Então, quando você tá com um saldezinho na orelha maneiro, um somzinho bacana, cara, tipo um som animado que te mantém numa vibe animada, isso é bom, entendeu? Isso vai te mantendo, vamos falar assim, com uma sensação, sei lá, mano, uma sensação, apesar de tomar uma bad, vai te mantendo uma sensação agradável, apesar de tomar bad. Tipo, você ia tomar bad e ficar tristão, agora você tomou uma bad e fica, pô, mano, mais ou menos, beleza, mas o som tá legal, então vou continuar aqui focadinho e tal, entendeu? Então, outra dica minha é o quê? Colocar um somzinho, pô, mas também não vai estourar sua orelha, né, filho? Você tem que escutar os barulhinhos da PS. Então, um somzinho, um som maneiro que te mantém ali com focado nas mesas, ou seja, você tá escutando, você também não tá tirando o olho da tela. Então, o lance, cara, é você jogar focadinho e fazer coisas que te mantém focado, entendeu? Isso é uma particularidade de cada um, cara, isso é uma particularidade de cada um. Uma alimentação é interessante, claro, mano, eu tenho aqui alguma... Não vai comer um Burger King no meio do grade, né, mano? Porra, mano, se bem que o Burger King é top pra caralho, né, mano? Um upper duplo ali, sem picles, pá, bom e mais um baconzinho, é maneiro. Mas isso tem que ser depois do grade, então, mano, porque aquilo vai pesar, o seu organismo vai sentir, e vai ter que trabalhar pra caralho pra digerir essa merda que você botou pra dentro, né, mano? E daí, vai ficar puxado, você vai ter o corpo mais cansado, então, você tem que também colocar uma alimentação mais tranquila, né, mano? Um pãozinho ali, sei lá, um pãozinho de forma, saca? Com a manteiguinha, um requeijãozinho ali por cima, já vai a dica, né, mano? Ali, com o cafezinho do lado, já dá aquele ano, entendeu? Eu acredito que, tipo, de duas em duas horas, era interessante que você fizesse uma alimentaçãozinha razoável, entendeu? A base de alimentos energéticos, que, tipo, chocolate, às vezes, também não exagera, né, mano? Não vai pegar um ovo de páscoa e derreter da seção do grade, né, brother? É uma barrinha ali, uma barrinha pequena, sei lá, mano. Eu tô, galera, eu tô tentando aqui ajudar vocês, entendeu? Mas, a grande pegada é se você se manter focado, e você tem que descobrir e como é que você vai fazer pra conseguir isso? Gustavo, cara, mano, eu tenho mania do Facebook aberto, então, te larga o Facebook, pega as fichinhas. Gustavo, mas mesmo assim, cara, eu ainda tô, mano, não sei, então põe um saudezinho na orelha. Pô, Gustavo, ó, pode ser aqui interessante o quê? Que você põe, que você ponha músicas de motivação, cara, pra você se manter focado, tem várias, várias paradas, né, de motivação no YouTube, cara, que você baixa as musiquinhas, coloca na sua playlist, saca? Tipo aqueles negócios, porra, mano, e a vida te dá pancada, pancada, e você vai desistir, caralho, não, porra, porque você, entendeu? Alguma coisa que te motive, mano, sei lá, eu acho interessante também, mas o grande plus de tudo isso que eu tô falando é o quê, pessoal? Matar o foco. Se você manter o foco, o maior número de tempo possível, eu acho que é difícil você não começar a forrar, mano, é muito difícil. Beleza, pessoal? Tá aí a minha dica pra vocês, espero que eu tenha ajudado, entendeu? E minha dica é que com certeza vai otimizar muito o seu jogo, que é o quê? Você se manter focadinho na telinha, beleza, pessoal? Então era isso, espero que os senhores tenham gostado, tô fazendo vídeo de 30 minutos, os senhores ficaram falando, é, vídeozinho de 30 minutos, gostaram, beleza, só coloquei aí, vídeozinho de 30 minutos, beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos então no próximo quadro, segura essa pedrada, e vamos que vamos, galera, 10 horas, daqui uma horinha, de segunda-feira, vai começar aqui, o WSOP, senhor, senhor deusinho, vai com o Bruno Foster, Deus, arrebenta, Brunão, vambora, vamos, fosteira, forte abraço, mano, ó, mano, espero que ele esteja no tri-handed, né, que eu vou soltar esse vídeo na terça, né, hoje é segunda, espero que ele esteja no tri-handed, no HU de hoje, de hoje não, de terça-feira, né, valeu galera, forte abraço, fiquem com Deus, e até a próxima. E aí